Novembro chegou e as promoções... Continuam? Vem cá, ó. Eu fui na Lida Remoto semana passada e aí eu fiquei de... Você deixa a gente sempre... Eu inverti, então esse mês. Primeiro foi a Lida e depois a Guimarães. E é o seguinte, Mônica tinha me dito que eu voltasse lá na sexta-feira passada porque ia aumentar preço. O que aconteceu? Gente, é o seguinte, realmente teve o reajuste de preço pela fábrica, se vocês acompanham no site da fábrica, diretamente da Howdy Oi, tá? Vocês vão ver que os preços mudaram. Só que nós, tanto da Guimarães Modos quanto da Lida Modos, nosso grupo, nós permanecemos com o preço antigo e continuando dando o emplacamento de cortesia. Pois é. Tá certo? Então, até dia 30 do 11 de 2023... Tem que deixar bem claro. Exatamente. Por favor, venham pra cá pra fechar. Ah, quem quer fechar o negócio, quem quer comprar sua motoca, quem quer pegar sua motinha a zero com dois anos de garantia da Howdy Oi, venham pra cá. Venham fechar o negócio com a gente. Com preço antigo e emplacamento. Com preço antigo, que era pra gente, a partir do dia 18, ter reajustado, nós permanecemos com o valor antigo mais o emplacamento de cortesia. Tá certo que muita gente vai dizer ah, emplacamento tá barato porque é no final do ano. Tudo bem. É 500 conto pra você emplacar, você mesmo fazendo em qualquer detranca aqui da Bahia. Você não vai ter promoção e você não vai ter emplacamento. Exatamente. Então aí você vai, virou o ano, esperou, você vai pagar o quê? Não, não, não. Virou mês, tá? Virou dezembro, a gente vai ter ajuste, não vai ter pra onde correr. A gente não vai ter como segurar. Pode olhar no site que já teve mudança de valores, tá? Então a gente permanece com o nosso valor antigo, de tabela nossa, tanto da Guimarães Mósio quanto da Lider Mósio. Certo? Então venham pra cá pra fechar o negócio. Porque a partir do dia 1º de dezembro não vai ter pra onde correr. Vai ser arrastado os valores. possivelmente vai manter o emplacamento, mas os valores vão ser arrastados. Não posso dizer valores porque realmente a gente não sabe ainda o que foi e o que vai ser acertado aqui com o Grupo Guimarães Mósio. Tá bom? Vamos mostrar. com essa oportunidade. É uma oportunidade mesmo. Gente, é oportunidade. O Luciano tá dando a real pra vocês. É oportunidade. E eu fiquei muito feliz. Quero mandar um beijo pra Cíntia, pra Mônica, pro Jura. Porque eu fiquei feliz com esse... Essa extensão da promoção até o final do mês. É, justo. Agora lembrando, gente, a gente não tá com... A gente tem um estoque grande, mas não tá com essa grandeza toda. Por exemplo, você tá com quantas... Master Ride eu tenho pouquíssimas unidades. Eu devo ter umas 4, 5 unidades aqui, umas 4, 5 na Lider Modus. Chopper. Chopper Holder eu tô com umas 4, 5 aqui. Na Lider também é a mesma coisa. Eu tenho mais DK 150. Lindy eu tenho uma vontade aqui pra vender. Sim. DK 160 eu tenho aí ainda umas... NK. 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 NK eu só tenho duas unidades. Sai muito pra trabalho, né? Tá, sai no DK 160 também. DK 160 eu tô mais ou menos com algumas... umas 7, 8 unidades na casa. As NK... DR 160 eu tô com também umas 8 unidades na casa. Então, eu tenho disponibilidade de moto e de cores, tá? A Chopper Holder e a Master Ride que eu só tenho na cor preta por enquanto, porque o estoque deu uma reduzida e a quantidade de motos que eles pedem pra gente pegar na fábrica, a de cor vem só uma unidade. A gente tem que pegar 4 unidades de preta pra pegar uma do azul marinho, por exemplo, da Master Ride. Vamos começar pela Master Ride então? Vamos lá. A Master manteve o mesmo preço, 18,600, com emplacamento grátis. 2023, 24, 0 km, 2 anos de garantia. Emplacamento, galera. Emplacamento. Essa moto aqui pra iniciante, pra você que tá começando, pra você que tem experiência. Isso aqui é uma moto injetada, tá completinha, já vem com os dois baús rígidos pra você colocar pequenos objetos, capa de chuva, enfim. E é uma moto com um acabamento excelente. Gente, eu vou fazer só uma general aqui, falar uma coisa geral em relação à Raudiu. Eu recomendo todas sem nenhum problema. Eu não tenho problema de dizer que todas as motos Raudiu são de excelente qualidade, duráveis, com acabamento melhor do que Honda e Yamaha. Eu vou citar mesmo, porque são marcas, são modelos, são motocicletas com acabamento superior, muito melhor. Porque eu vou mostrar aqui em detalhes, já já, acabamento aqui no controle, nos comandos. Todas essas motos Raudiu, elas têm um acabamento muito superior do que a concorrência. Isso aqui eu já mostro pra vocês há anos. E se você vier aqui, vier aqui na Guimarães, você vai observar aqui o acabamento, tanto dos cromos, quanto o acabamento da Master Ride, é muito superior. Fora que você vai ter uma oportunidade de ter uma moto custom de baixa cilindrada. E econômica. A Master já vem completa, ela já vem, deixa eu só tirar aqui, ela já vem com os baús fixos, como você já disse, ela vem com os protetores de motor e o protetor lateral do fundo da motocicleta, da parte lateral do fundo. Ela vem com o comando avançado, vem com o C-C-BAR, ela vem com o Rise já alongado. Cara, muito legal isso aqui. Pilotagem mais eficiente, e mais confortável. Ela tem a parte digital, tem a parte analógica também, que remete ao modelo custom mais antigo. Tá certo? Temos também aí a nossa ferreira, que é a Shoppinga maravilhosa. Certo? Que, por exemplo, você vai ter uma Shopping Road, um ADK 150, e uma Linde 125, por 15 mil reais, em placada, 2023, 2024, com dois anos de garantia. eu não sei o valor da concorrente, mas eu garanto a você, não vai bater esse preço. Não, não bate não. Não bate, não bate. Não bate. E com a mesma qualidade e a durabilidade que essa moto tem, não vai bater. Não bate mesmo. Eu falo tranquilamente. E eu sei que essa moto aqui agrada muito as pessoas, porque é custom, baixa cilindrada, baixo custo, econômica, dá pra trabalhar também, e o acabamento é excelente, tá? Então, Shopping, vocês sabem que eu já tive essa moto há seis, sete anos atrás, e foi uma das, eu fui um dos primeiros a adquirir essa moto, e por isso que eu digo pra vocês, é uma moto excelente e com custo, ainda tem um custo-benefício excelente, comparado às concorrentes. E por sua vez, também quem gosta de customizar a motocicleta é a moto ideal. É, exatamente. Quem quer uma moto que é estilo, custom mesmo de fato, que você pode customizar, como o nome dela já diz, você pode fazer as modificações dela do seu jeito, do jeito que você tem ideia na cabeça. Vamos pra Lindinha, e eu sei que você fala muito bem dessa moto, que você conhece bem. Eu rodo todo dia. Todo dia ele roda. Eu uso você como exemplo nas lives, eu uso você como exemplo porque você faz compras com esta moto. Eu faço mercado de e-mails por lá pra casa, na verdade, são três pessoas lá em casa, eu, minha esposa e minha filha, mas eu faço mercado de e-mails com essa motinha. Explica pra galera onde é que você coloca você coloca uma caixa aqui, né? Eu geralmente coloco duas caixas, papelão aqui, caixas que eu consigo no mercado, cheias, tá, de mercadoria, coloco mercadoria aqui no balzinho, embaixo do banco, embaixo do banco, no compartimento sobre o banco, tá? E se eu não tiver carona, ainda posso fazer uma amarração e colocar aqui no banquinho também. Cara, e as pessoas acham que uma scooter não tem essa funcionalidade. Você consegue fazer absolutamente tudo sem precisar de um carro. Detalhe, é uma moto econômica, é uma moto que não é avisada pra roubo, de jeito e forma nenhuma. Seguro barato. Seguro barato, é uma moto que anda legal pra dentro da cidade. Manutenção barata. Manutenção em conta. Eu falo, gente, gente, eu sou vendedor daquilo aqui, eu sou consultor de vendas e a gente tem que trabalhar com o nosso produto. Não é querendo puxar a sardinha pro nosso lado, não. Mas você usa, né, Luciano? Eu uso a motocleta diariamente. Entendeu? Então, não tem por que eu mentir pra vocês. Se eu não estivesse usando diariamente a moto há mais de cinco anos, eu não estaria em cima de uma moto porque eu quebraria. Cara, e... Quanto é que você está fazendo por litro com ela? Claro que é diferente a pegada de uma moto manual ou de uma automática. Como eu digo sempre, vai depender muito da pelotagem da pessoa, tá? Manutenção, por exemplo, uma manutenção. Um pneu baixo, um pneu descalibrado, se ele está na língua correta ou calibrado demais, certo? Vai influenciar no consumo da motocicleta. É uma moto automática igual a um carro automático. Se você pegar e girar o acelerador de uma vez só, daqui que ela desenvolva, lá vai ter um consumo muito mais brutal do que você acelerando gradativamente. Com certeza. Então, é uma moto que você está usurbando, ela é feita para usurbando. Então, é uma moto que você vai ter uma economia muito boa. Eu consigo fazer com a Linde 40 quilômetros por litro. E eu também com a Linde de 2018 para 2019, gente. Gente, é o seguinte, para quem eu indico essa escuta? Eu indico para você que quer se deslocar para qualquer lugar, principalmente para o trabalho, faculdade. Eu indico também para você que quer não chamar a atenção no trânsito. É o low profile. Você tem uma moto grande, gigante. Você tem uma big bike. Roda só no final de semana. Então, você vai ter oportunidade para rodar com essa escuta com muita economia. E eu recomendo demais. Está quanto ela? Ela está 15 mil para o placamento grátis em 2023, em 2024, zero quilômetro, dois anos de garantia. Agora, só complicando só uma palavra aí, tipo, eu tenho um cliente meu. Vocês já devem ter visto ele por aí, o Duff. Ele se veste o velho. Sim, você quem é? Ele faz eventos, classifica e trabalha. Eu sei quem é o Duff. Ele anda com duas caixas de som acopladas na lateral da motocicleta. O cara é uma figura. E ele vira para milúcio, só posso tocar essa moto por outra dessa. Se eu passar por uma 250, eu acho que perde a graça. Perde o sentido. A moto é muito econômica, a moto não me dá dor de cabeça, a moto não quebra. Então... Ele tem uma vermelhinha dessa. Ele tem uma vermelhinha dessa. Ele sai de Homem-Aranha, galera. É, é uma figura. Maravilhosa. Você soa muito e gente boa. DK 160. Vamos para a DK 160? DK 160. Motocicleta completa, freio CBS. Aliás, eu deixei até de falar das outras. Todas as nossas motos de baixa cilindrada são os freios CBS, que é o freio combinado, certo? Dianteiro com traseiro. Tá? Então, se freia o dianteiro, vai frear 70% dianteiro, 30% traseiro. Se freia o traseiro, vai ter 70% traseiro, 30% dianteiro. Ele faz o equilíbrio da motocicleta na frenada, tá? Vamos lá. DK 160 é injeção eletrônica. Ela vem com rodas de liga leve, freio a disco ventilado na dianteira. Mesmo motor da DR 160. Mesmo motor da DR 160. Mesmo motor, galera. Tank. Capacidade de 16.5 litros. É o maior da categoria. Na categoria, por enquanto, é o maior. Estamos aí com a economia para quem trabalha o dia todo, né? O motor econômico, com a capacidade de litragemio no tempo de combustível desse forte. Então, você roda o dia todo e, quiçá, mais dois dias sem precisar abastecer. E lembrando, motor de 15 cavalos. Exatamente. Galera, motor de 15 cavalos é uma moto que, além de ser completa, com painel completo, digital, você tem um acabamento superior, você tem um tanque de 16 litros e meio. Então, para você trabalhar, essa moto aqui é a minha recomendação. Além de você ter um motor durável, não é motor de plástico. E fora que a motocicleta é muito confortável. A posição de pilotagem dela é muito confortável. É uma moto mais robusta, até para uma pessoa que seja um pouco mais alta. Ou mais pesada, né? Ou mais pesada. A moto tem potência e, vamos dizer assim, conforto para a pessoa pilotar o dia inteiro em cima dela. Não é uma moto dura, é uma moto macia, é uma moto econômica, é uma moto que vem completa, partida elétrica, marcador de combustível, indicador de marcha, digital, contagios, adômetro parcial e total. Então, é uma moto que vai lhe completar no dia a dia, vai sempre para trabalhar, vai facilitar seu trabalho. É uma moto que não é avisada também para roubo. Então, seguro mais em conta do que as demais concorrentes. Então, você ter uma moto completa para você trabalhar no dia a dia é uma satisfação a mais porque você vai ter conforto. Ainda mais com esse acabamento aqui, tá? Bem diferente da concorrência. Todo acabamento, eu convido para você vir aqui na Guimarães para você ver o acabamento da moto. Quanto é que está ela? 17.600, foi um placamento grátis até dia 30 de 11 de 2023. Lembrando, ela tem o mesmo motor desta aqui, ó, DR-160. Essa aqui é a queridinha, né? Esportiva, nossa esportiva, da DR-160, da Raul Jury. Ela vem com bengala invertida na dianteira, full LED, freio a disco dianteiro e traseiro ventilado, tá? Ela vem com um acordecedor na traseira. Chave codificada, tá, galera? Chave codificada. Isso aqui é um diferencial legal mesmo. Você vê o acabamento dela, é um acabamento de primeira. Muito de primeira. Tem backlight aqui, tá? No... Quando você acende... Nos comandos. É, nos comandos, ele acende aqui. Tudo isso que você está vendo branquinho, ele acende, tá? Ele fica retroiluminado. E aqui você tem, ó, vocês estão vendo que está piscando aqui, é exatamente a chave codificada. Então você vai ter mais segurança com a sua moto. É uma moto que tem uns pneus maiores também, você tem uma aderência maior no asfalto. Maravilhosa. Quem gosta de fazer umas curvinhas extras também é boa. Boa de curva, segura. Não é uma moto que vai ser instável você querendo fazer uma pilotagem um pouco mais agressiva, tá? Apesar de ser umas 160 cilindradas, é uma motinha que anda bem, anda legal. 15 cavalos, né, Fih? É uma moto que é econômica, tá, gente? Não é uma moto que é beberrona, porque existem motos de baixa cilindrada que são beberronas. A gente preza por isso, a Raul de Oi está prezando por isso, pela economia. Até mesmo porque o pessoal usa essas motos para o dia a dia, né? Exatamente. Deslocamento para trabalho e trabalhar em cima da volta. Quanto é que está ela, Luciano? Ela está permanecendo 2400 com replacamento grátis. 2023, 2024 até dia 30 do 11 de 2023. Ali no fundo a gente não mostrou, mas é a mesma coisa da DK-160 em relação ao design, mas é a DK-150. Ela só tem o volume do tanque menor, né, isso? Ela tem um volume de 12 litros, né? Agora ela vem completa também. Partida elétrica, roda de liga leve, tem o freio a disco dianteiro, ventilado, né? Painel também completo. Partida, né? Então, é uma moto fantástica do meu trabalho. Ela está por 15 mil emplacada com a promoção até dia 30 do 11. 15 mil. Então, nós temos três modelos por 15 mil. Chopper rojo, Chopper, Lindy e DK-150. Todas carburadas. Todas carburadas, todas com emplacamento grátis. Vamos para a NK-150, vamos pular aqui para a NK, depois a gente vai para a linha Suzuki. E aí, meu velho, tudo bom? Vamos para a NK-150. Essa aqui é a minha recomendação para o trabalhador, tá? Juntamente com a DK-160. NK-150 são as duas motos, DK-160 e NK-150, que eu recomendo para quem vai trabalhar, para quem vai fazer o aplicativo, para quem vai trabalhar. São duas motos que aguentam o tranco, hein, Lucinho? Aguenta mesmo. Motorzinho é muito bom. Esse motor é um motor derivado da DR-160 também, só que com cilindro menor, né? 150 cilindradas. Ela vem com um painel LCD completo também, freio a disco na dianteira, tambor na traseira. A B, é, né? A partida elétrica. É. A partida elétrica, ela tem a tomada da USB, para quem quer conectar, quem trabalha no dia a dia, precisa recarregar o celular. Não precisa fazer adaptação nenhuma, tá, galera? É só botar o suporte, já foi. Você pode botar o suporte trazendo também para colocar um baú, né? Aí capacidade do baú ficar escolhendo a critério do proprietário da moto. E no momento eu estou tendo só essas duas unidades, a gente está esperando chegar mais algumas aí. Vinde bem, né, Lucinho? Eu estou vendendo bem para o interior, aqui para a cidade uma pessoa que é mais alta e que tem moto menor. A galera está procurando muito essa moto. Essa moto é perfeita para você que quer trabalhar, tá? ABS na roda dianteira. E essa aqui, sem dúvida, é a que eu estou mais indicando porque ela está mais barata do que a concorrência, 3 mil, 4 mil reais, dependendo. Ela está mantendo 19,200 com o placamento grátis, 2023, 2024, tá, gente? Lembrando que ela é pneu sem câmara, pneus com câmara, tá? É raiada, pneu com câmara, tá? Então, tem gente que está ficando na dúvida se é com câmara, se é sem câmara. Geralmente, esses tipos de raiamento, gente, que vem no centro da jante, se ele não tiver o degrau, se ele não tiver o batente, são todos pneus com câmara. Vamos mostrar ali um sem câmara para a gente ver. Aqui, ó. A diferença do pneu trazido. Aqui o da Vestron. O da Vestron, ela já é, pega na lateral da jante, entendeu? E é pneu sem câmara. Aí, você pula para o dianteiro dela, que é o pneu com câmara. Você pode ver que o pneu dela dianteiro é com câmara. Você vê que o raiamento já vem no centro da jante. Sim. Vamos mostrar uma coisa aqui diferente, Lucinho, que são os quadriciclos. Vamos falar um pouquinho deles, que eu acho que vale a pena. Gente, está chegando aí, Verãozão, quem quer curtir o quadriciclo. A gente está com uma grande novidade aqui, que é da RioSum. A gente tem um quadriciclo para uma pessoa. Ele tem uma capacidade que vai comportar a outra, mas, por lei, ele é proibido levar duas pessoas. Ele, no caso aqui, é 4x2, irreversível para 4x4, injeção eletrônica, é o Ford 400i, partida elétrica, partida pedal. Cara, o acabamento desse quadriciclo. E esse camuflada é só, viu? Mas eu falo acabamento nos controles. A JTZ, ela manda muito bem, velho. Você vê a preocupação deles de fazerem o presilhamento com o parafuso. Venham para cá, venham para cá para ver. Olha o acabamento disso aqui, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho também, tá? Exato. É bruto. Então, se você olhar, olha o acabamento disso aqui. Detalhe. Você faz o reverso do 4x2 para 4x4, manualmente, é só parar o quadriciclo e fazer a reversão do 4x2 para 4x4. É fácil, fácil. Aceleração manual, aqui, no dedo, no polegar, na mão direita. Ele vem com um freio a disco duplo na dianteira, para cada roda tem um freio a disco ventilado, e na traseira também ventilado. Um freio a disco. Painel digital, marcador de combustível, tal, Ele vem com um guincho elétrico de carga de 1.100 kg. Na verdade, é 1.100, é alguma coisinha, mas eu prefiro falar 1.100, até para a gente não exagerar. É a base de cabo de astros, tá, gente? E atrás, ele tem um engate para fazer, puxar a rebota, puxar a rocinha. O acabamento é diferenciado, tá, gente? O acabamento desse... Você pode reparar que os amortecedores deles, todos têm regulagem da pressão da moda, tá? Como diz o disco, único na traseira e duplo na dianteira. Transmissão CVT, que é a correia variável de transmissão, então, é um produto de primeira linha. Tá quanto ele? Esse aqui, a gente está com promoção, tá, gente? Na verdade, ele está 47,600. A gente está fazendo a venda dele por 45,600. 45,600. Pronto e entrega, tenho aqui essa... São 2 mil reais de desconto. 2 mil de desconto, ele é automático, tá, gente? Ele não é passagem de marcha no pé. Câmbio CVT, né? Câmbio CVT. E isso aqui é perfeito para quem tem sítio, fazenda, condomínio... Trabalho, passeio... Trabalho, né? Eu vendi para a Morro de São Paulo, tem um Morro de São Paulo lá trabalhando, inclusive. Vendi para duas fazendas, três fazendas, o pessoal trabalha em roça e tem dito que faz... E eu sei que está vendendo bem, tá? Isso não está vendendo bem. E eu sei também do custo-benefício dessa ferramenta. Eu vou falar ferramenta, gente, porque se você olhar o acabamento, esse acabamento aqui é acabamento de ferramenta mesmo. É uma ferramenta. Claro que tem uma potência menor do que esse aqui que a gente vai mostrar, mas pelo preço e pela qualidade, o acabamento desse quadriciclo quadriciclo é superior. Todos os dois são 400, tá? Mas esse aqui tem um pouco mais de corpo. Na verdade, esse aqui é um quadriciclo feito para duas pessoas. Sim. Esse sim é homologado para duas pessoas. Tanto é que ele já vem com encosto para a segunda pessoa, para o passageiro. Ele vem mais reforçado do que o outro. Você pode olhar que ele tem as barras de proteção, tanto na traseira quanto na dianteira. Caramba, lá. Barra de segurança para o carona. Partida elétrica, partida manual, todos os dois, né? Já vem com protetor de mão, né? Protetor de punho, pisca, buzina, pisca alerta. O painel dela é completasso. Você vê que aqui por trás o revestimento é um tudo. Tem alma, né? Uma alma em aço. Isso, para proteger bastante. 4x2 é revestível, 4x4, certo? Então, completasso esse. Full LED, esse aqui é full LED de cá, já não é. É o halógeno normal. E aqui é o full LED. Cara, eu... Repigeração líquida até que você pode fazer. É, eu estou vendo aqui. Repigeração líquida. Você vê que aqui é você fazer para a gente monitorar. Também tem um guincho, né? Guincho para 1.100 kg também, capacidade de carga de 1.100 kg. E tem um engate também, traseiro, justamente para você puxar uma carrocinha. Roda de liga leve, os dois tem roda de liga leve. Todos os caminhos tem roda de liga leve. Cambos, freio, a disco duplo na dianteira, uma traseira. Amortecedores todos regulados na pressão da mola. Você pode regular de acordo com o piso que você está rodando. Quanto está esse aqui? Esse aqui, de 51,300, a gente está fazendo ele 49,300. Caraca, peraí, aquele ali está 45,300. Aquele está saindo 45,300. Esse aqui está 49,600. 49,600. Tá, mas ainda assim a diferença é muito pequena, cara. Se vocês forem ver a concorrência também, você vai ver que está pequena. A diferença é muito... Não está pequena não. E é o seguinte, o acabamento desse aqui é muito superior. É. o pessoal está usando esse aqui mais para passeio. Inclusive, está esgotando na fábrica esse modelo. Legal, cara. Eu me amarro, sabia? Eu me amarro em quadro. Mesmo o sistema também, CVT, tá? Muito legal. A transmissão dela com revariada de transmissão automática. Agora, lembrando, lembrando, galera, não é para rodar na cidade, tá? Isso aqui não é em placa, Já chegou até nos meus ouvidos aqui essa semana que o pessoal está... O governo está querendo botar... Não tem como. Não tem como, galera. Não quadre numa via pública, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um veículo mais de torque, né? De força. Inclusive, ele entra no país, a gente, no Brasil, tá? Como produto de força. É, produto de força. Isso aqui... É, isso aqui não é para você botar na rodovia, até porque você vai rodar o quê? 80 no máximo? Não passa nem disso. Passa e é perigoso. Se tá perigoso, você botar na cidade assim. É, a própria... A gente não recomenda. A gente tem que ser sincero. Não pode, tá, gente? Mas é um veículo para você. A gente que é motociclista não tem como, galera. Não tem. Eu fiz curso de quadro de ciclo, então é fácil. Eu já rodei no quadro de ciclo, é demais, cara. Agora, eu tenho vontade de ter um veículo desse, assim, para o sítio mesmo. Eu já rodei no sítio, pô, é demais, cara. Um condomínio. Lá por lá da linha V, que eu achei mesmo? É, bota na carretinha e vai. E esse aí com o garupa, cara, eu achei muito custo-benefício esse aqui. O preço aqui tá legal, mas esse eu achei... A diferença de preço desse para esse é pequena pelo acabamento superior que esse aqui tem. Você vê, a diferença é tão pouca, mas, por exemplo, a pessoa que vai estar trabalhando, ele não vai estar conseguindo a pessoa, não vai estar conseguindo. É, aí vai para esse aqui. Vai botar uma roça para trabalhar, vai puxar uma carroça e tal, e o carro de uma pessoa vai servir plenamente. mais por isso, né? Você paga... Aqui é um pouco mais luxuoso, é um pouco mais bem acabado. Acabamento, gente, aqui, ó, no câmbio. Você já vê por aqui, ó, pelo câmbio. Ambos câmbio CVT, né? Ambos câmbio CVT. Poinel também diferente, ó. É o palhão completão, né? Putz. Panel super completo, marca tudo aí. É lindão, viu? Ele, eu vou tirar aqui para ganhar, porque você vê que o acabamento e o design dele é um design já mais... Legal, viu? Futuro, né? Ah, um dia eu vou ter uma missão dessa, viu? Esse encosto aqui também tem regulagem, que você pode fazer a regulagem. Sim. Você vai andar com a criança, você está todo para frente aqui. Você vai dar uma pessoa mais alta, você bota mais para trás. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa mais alta, como está essa regulagem aqui. Caso você está andando com a criança e botar o encosto mais para frente, só folgar os parafusos e chegar para frente o encosto. Aqui, ó, gente, se você regula. É fácil, fácil, gente. Legal, viu? Só repetindo os preços, esse aqui... Esse está saindo por R$45,600 e o de cá está saindo por R$49,300. Cara, é realmente para você que vai usar solo para trabalho, esse aqui é mais interessante. Vou ganhar na mega bolidão de preços. Rapaz, eu quero, viu? Eu quero, porque eu gosto desses trecos aqui, velho. Ainda mais para você ir para o sítio, para a fazenda. Vai andar com a filha, vai andar com a garota. Você está doido, velho. Putz, me amarra nisso aqui. O preço é legal, né? Ele já é mais sofisticado. E uma coisa que eu quero falar... Você vê que os acabamentos dele, proteção lateral do paralama... A JTZ quando trouxe, eu lembro quando eles trouxeram, eles conseguiram trazer um produto de muita qualidade com um preço muito acessível. Muito acessível. Você é das antigas igual a mim, você sabe que quadriciclo sempre foi um produto caro, né? Eu já vendi muito da concorrente, eu trabalhei numa concorrente também da gente. Aqui eu produzi sempre foi muito caro. E sempre foi muito caro, certo? E o da gente não deve nada a nenhuma marca que tem hoje em dia, tá certo? Esse quadriciclo da JTZ é um quadriciclo chinês que também é produzido nos Estados Unidos, viu gente? Ele também é produzido nos Estados Unidos. Você pode entrar na JTZ modus.com.br e dar uma estudada sobre o quadriciclo da gente. Vai ter a história toda lá. Tem um detalhe, ele não entra no financiamento, né? Ó, teve um cliente meu que conseguiu no próprio banco. Pela relação que ele tem com o banco, né? Eles todos vêm com numeração de chassi. Não existe Renavã, porém, ele vem com a numeração de chassi. Ele conseguiu, aí já é o conhecimento dele com o banco, ele conseguiu um financiamento no próprio banco. Nós aqui, com os nossos bancos que nós trabalhamos, ainda não conseguimos fazer nenhum financiamento com a gente. Entendi. Mas o Caboclo pode dividir no cartão de crédito, no crediário. Estamos dividindo até 21 vezes no cartão de crédito. Qualquer produto da gente, moto pequena, moto grande, até 21 vezes no cartão de crédito, 100%. Não, não é crediário, não. É dividido no cartão mesmo. É dividido no cartão com juros da máquina. É legal. É melhor do que crediário e melhor do que juros no cartão. Legal. Entendeu? E melhor que financiar. Porque hoje em dia, o pessoal está dizendo que o juros está da cena aí, e até agora eu não vi nada. Não, também não. Também não vi, não. Vamos para a Suzuki. Eu quero fechar com essa aqui. Espera aí. Essa aqui é lançamento. Espera aí. Ó, eu quero até falar assim para o pessoal da Jota Toledo. Parabéns, viu? Galera da Jota Toledo. Todo mundo está de parabéns aí por trazer produto com preço competitivo. E produto de qualidade. E cara, eu já estou falando isso há quatro meses. Quatro meses que eles estão trazendo Suzuki com preço competitivo. Graças a Deus, o Jota Toledo está mantendo. Pois é, cara. Quatro meses que os caras estão andando bem. Primeiro foi essa moto aqui que a gente viu lançamento. Tem três, quatro meses e essa é a GT que vem com as malas. Está sem as malas. É, hoje está sem as malas. A gente está atiluado, arrasguado as malas justamente. O pessoal montar na motocicleta para não arranhar. Passar o pé, arranhar e tal. E é o seguinte, galera. Não existe hoje Gran Turismo, ou seja, essa moto que é uma moto esportiva mais na pegada para turismo com custo-benefício, com preço. Claro que essa moto, não vou nem falar custo-benefício porque é uma moto para lazer, mas essa moto, se você buscar qualquer outra Gran Turismo da categoria, essa é a mais barata. É, e vem com uma tecnologia muito boa e marcada nela, né? Ela está com preço acessível para quem gosta da Gran Turismo e quem tem necessidade fazer uma viagem com a esposa e tal. Então, é um moto que você vai se divertir, você vai se sentir em cima de um esportivo, porque o motor é derivado de um esportivo. O conforto, não vou dizer que é de um abrigo e treio porque os assentos não são igual ao abrigo e treio, mas é um conforto que chega próximo ao abrigo e treio. É, isso aí mesmo. É de um Gran Turismo mesmo. A dirigibilidade dela é muito boa, tem força absurda essa motocicleta, torque bom, então você tem uma qualidade e uma mescla de produtos dentro de uma motocicleta só que você vai se divertir na história. E eu estou vendo muito dessa moto aqui em Salvador, tá? Eu estou vendo muito a moto, né? É, estou vendo mesmo. Vamos para o preço? Essa aqui, a GT 2023 e 2024, essa moto está saindo por R$ 94,600. Está mantendo o preço. Está mantendo o preço. Mas é sério, esse preço está mantendo há pelo menos uns três meses. Três meses. São quatro, mas são três. Três meses. Cara, é legal. Três meses o lançamento dela. Legal mesmo, muito legal. Está mantendo o preço. a irmã dela, que é a NAC de 1000, também, e a XS 1000. Eu acho propósito essa moto também. Linda. O pessoal no começo ficou estranhando por causa da cara dela, mudança das carinais. Eu fico em dúvida entre a azul e a cinza, cara. Está chegando um negócio aí também. Não, mas aí... Eu sou suspeito que eu sou... É, moto preta eu não estou... Não, eu não estou muito mais ligado em moto preta, não. Eu sou suspeito. Eu estou mais na moto com cor mesmo. Eu sei que tem uma... Vou mostrar a Vestron preta aqui que é linda. E a moto preta, mantém o preço também. Ela está saindo por R$ 81,600. Mesmo preço? Três meses. Três meses. E aí que eu falo... É não, a S tem um pouquinho mais de tempo. E aí que eu falo... J. Toledo mantendo o preço, indo pro pau, brigando, eu gosto de ver isso. Eu gosto, e aí eu desafio, amiguinhos, procura aí moto com essa durabilidade, moto que não quebra, Suzuki a gente sabe que não quebra. Procura uma moto, uma grande turismo dessa aqui, na mesma categoria, tá? Procura pelo preço se você consegue. Você não vai conseguir pelo mesmo preço. E procura uma Street Fighter dessa aqui, pelo preço, e que não quebre, que não tenha problema a gente pode falar aí com a boca cheia quando a gente fala que o motor é muito resistente. Muito resistente mesmo. Qual é a grande vantagem de você comprar um Suzuki? Eu vou falar geral, geral. Você não vai ter problema elétrico, você não vai ter problema de motor, você não vai ter problema de chassi quebrando. A gente sabe que quando a gente compra uma moto de alto valor agregado, uma moto, uma big bike, a gente não aceita nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito. Então, eu digo com toda tranquilidade com o proprietário de Suzuki, os caboclo estão aqui há 30 anos, velho, 30 anos. Você já teve Suzuki, eu sei. Já. Eu já tive várias Suzuki, eu digo pra vocês, eu nunca, nunca perdi uma moto dessa. Eu nunca tive problema não, graças a Deus. tocar no sério. Agora, a gente salientando uma grande coisa que a gente sempre fala assim, tanto o Chico quanto eu, manutenção é primordial, gente, primordial. Não adianta a gente falar aqui pra vocês, 300 milhões de vezes, que nossas motos são altamente resistentes, tal, 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 porque eu já vi gente não tem manutenção preventiva, uma moto dessa, desculpa o termo, e não tem problema nenhum. Mas o cara dá manutenção constante. Agora eu já vi muita gente que não dá manutenção nenhuma e a moto deixou na mão por falta de manutenção, que é uma coisa que a gente não concebe na nossa cabeça, porque é o seguinte fato, nós não estamos rodando de quatro rodas, nós estamos rodando de duas rodas. Então, tem que prestar bastante atenção a gente. A segurança, em primeiro lugar. Isso inclui, principalmente, a manutenção da motocicleta. Segurança, quando a gente fala, não é só equipamento nosso de segurança, é a motocicleta que cai em dia. com certeza, com freios fluidos, tudo, tudo, tudo. Então, dirija com responsabilidade, pilote uma motocicleta com responsabilidade. Lucinho, quanto é que está menos aqui? Aqui, 81 e 600. Essa é a GSX-S1000 e aquela é a GSX-S1000 GT. Galera, sinceramente, eu teria uma dessa aqui, tá? Eu teria uma dessa aqui. Eu não teria nenhuma daquela, porque para viajar, eu iria de Veistron, mas eu teria uma dessa para brincar. Essa aqui para brincar, velho. Juro, juro, eu teria essa aqui, cara, para brincar. Agora, a dúvida é, se eu pego azul, quer dizer, eu não tenho dinheiro não, tá, gente? Mas, eu pegaria, eu acho que eu ficaria com a cinza, velho. Eu acho que eu ficaria com a cinza. Eu estou na modinha do cinza, cara. Eu sou da preta, não tenho ideia. Você vai da preta? Eu vou da preta. Bom, vamos para a Veistron? Essa aqui, a Veistron, ela não é a grande laçamento. Certo, gente? Ela agora é a 1050. Ela está vindo agora com rodas de liga leve, tá? O mesmo sistema da 1050 XT anterior, que era a roda arraiada, certo? Salvo que, ela não, ela vem com o Cruze Counter, que a outra já não vem. cara, aí é. E aí já está vindo, o Cruze Counter mudou o painel. A moto já dá um upgrade, agora está muito melhor, gente. O painel está um pouco mais bonito, não tenho como ligar aqui. É um TFT agora, é um painel TFT. Completasso, certo, gente? Controle de tração, controle de potência, ela tem um ABS duplo, certo? Então, é uma moto fantástica para quem quer botar no asfalto, entrar na estrada, com muito conforto. E eu digo, gente, o que ela tem de eletrônica é aquilo que vocês, motociclistas pragmáticos, assim como eu, pensam, menos é mais. Você não tem nem acima do que você precisa. Tudo que você tem nessa moto, e esse é o meu conceito, de um Avestron. Tudo que você precisa, você tem, e você vai utilizar. Absolutamente o que você tem aí, você vai utilizar. Agora, não adianta você comprar uma moto que faz café, ele dá bom dia, você nem vai usar aquele monte de eletrônica que pode gerar problema, e sequer você vai usar algumas funções. Eu nunca fui muito fã de muita eletrônica sobre a motocicleta, tá? Mas como a gente tem que acompanhar o fluxo, não tem jeito, a gente tem que seguir o mundo como eles estão. Então, a gente, por exemplo, a Avestron 1050 agora, tá com essa tecnologia toda embarcada, que é uma tecnologia, como você falou, necessária. É uma tecnologia que você vai utilizar. Exatamente, você vai usar tudo o que está aí. Não é nada além. É, não é só para agregar valor, tá, gente? Quem tem Avestron, quem sabe, sabe que Suzuki coloca realmente a eletrônica básica que você vai utilizar, e não para agregar valor, entendeu? Simplesmente. Exatamente. Essa aqui é a Avestron 1050. Mas já atualizada, já acompanhou a URT e tudo mais. Tudo direitinho, só que vem agora com rodas de liga lenta. Vamos para Avestron 650? Vamos, cara. Ainda, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vocês vão falar o seguinte. Tio Chico, mas vai chegar a Avestron 800. Será que ainda vale a pena? Ontem eu recebi essa pergunta na live. Eu digo para vocês, essa moto, ela está em operação no Brasil, se não me engano, entre 2009 e 2010. Eu acho que é 2010. Que é esse motor 650. Essa moto vendeu muito, muito, gente. muito, muito, muito. Essa moto, eu digo que da Avestron, de todas as Avestron, essa é a que menos dá problema. É. Se a gente fala que Avestron não dá problema, o motor 650 nunca teve nenhum tipo de relato. Dificilmente, você vai ver uma moto dessa com problema de motor, eu acho bem difícil. E... Eu estou aqui há 19 anos e raramente eu vou ver um problema no motor. e os mecânicos são categóricos em relação a isso. Inclusive, você viajando, esse motor, por ser já consagrado e conhecido, várias cidades tem pessoas e mecânicos competentes que já conhecem o motor. A gente está falando de uma moto de 2010, que é um produto de 2010. a partir de 2010. E aí, essa moto, que foi a minha opção, é uma moto mais econômica. Então, essa moto aqui ela é mais forte, mais potente, só que ela consome mais por questões óbvias. Então, por que eu escolhi essa moto? Exatamente por ter muita peça, manutenção bem mais em conta do que a 1000 e do que qualquer outra moto big bike e mecânica fácil, moto não quebra, mais econômica e vendeu muito durante esses 10, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 13 anos de mercado. Inclusive, continuou vendendo. Sim. Essas duas chegaram essa semana. E aí, vocês me perguntam, vale a pena? Vale, gente. Vale primeiro porque essa moto não vai ser descontinuada agora, a gente nem sabe quanto é que a Vestron... Se vai ser também descontinuada. Mas a gente não sabe se vai ser descontinuado, a gente não sabe quando vai chegar a 800 e o que eu digo para vocês é que está com um preço muito bom. Qual o valor dela? Ela é de 6900, está saindo com 57,900. Esse preço já está há quatro meses praticamente, não é isso? Eu acho que mais um pouquinho, até, viu? E a... Essa modificação do 3 mil da fábrica já tem um tempinho. Vale muito a pena. Eu tenho essa moto e eu digo para vocês, compre. Não tenha medo. Vendeu muito. Tem muita peça disponível. Essa moto, ela tem uma manutenção muito mais em conta. Não pense que a Vestron 800 vai chegar mais barato ou que vai chegar no mesmo preço. Não irá. Não vai não. Não vai não. Então, você vai ter uma moto excelente e num preço hoje que vale a pena. Ou seja, o custo-benefício dessa moto é muito bom. Quatro meses que eu estou dizendo que essa moto está valendo a pena. Então, aproveita, compra a moto zero. Compra a moto zero. Está quanto? 50 aí? Está saindo o elo final 57,900. Eu tenho uma e eu digo para você sem medo. Pode comprar. Não tenha medo não. Tem uma aqui na cor branca disponível e na cor azul também que é linda essa moto azul. Eu achei essa branca linda, cara. Azul também. Agora, vamos... Vou fazer o seguinte, ó, gente. A gente tem algumas motos semi-novas aqui. Eu hoje não vou mostrar semi-novas, senão esse vídeo vai passar de uma hora. Eu volto aqui na semana que vem. Perfeito. Terça-feira eu estou aqui e a gente vai, além de mostrar as zero quilômetro, eu vou mostrar as semi-novas. Vocês estão vendo já algumas aqui, né? Eu vou... Só antes de fechar aqui com essa abeldade, vamos falar das ontes? Bora. Os ontes. Eu estou sabendo que tem promoção para as ontes. Não é a T, mas... Tem também, viu? Tem promoção? Tem também. Ah, é um emplacamento. Exatamente. Então vamos falar da T, vai. T. Os ontes T 310, 2023, 2024. Tecnologia embarcada muito boa. Muito boa mesmo. Bengalas invertidas, ABS nas duas rodas, independente, tá? Abertura de tanque, abertura de banco, tudo eletronicamente. Regulagem de bolha eletronicamente, elevação ou descida da bolha eletronicamente. acabamento de primeira não é plástico, gente, não é plástico. Não é, galera. Você está pensando que isso aqui é plástico? A galera pensa que isso aqui é plástico, galera. Não é plástico, não. Isso não é plástico, não. O acabamento dela é espetacular. Mas eu vou explicar para vocês. Essa moto, a gente está vendendo ela por R$33,500 com emplacamento gratuito agora no final do ano. Eu vou falar primeiro, você vai falar dos preços e depois eu vou falar do que eu acho dessas motos, tá? A R está com uma promoção também, ela também é o mesmo sistema da T, tá? Em termos do painel TFT, você pode fazer o espelhamento do celular no painel, tá? Com o seu GPS, tá? Com as informações de chegada de mensagens, tudo. Você não vai falar, lógico, né? Que até mesmo é proibido você usar até o... O conector está sendo proibido e está sendo até vinculado isso na mídia. Mas vamos lá. Bengala invertida, ABS nas duas independentes, chave presencial, chave presencial, né? Todas as ondas que são chaves presenciais pode ser a pulseira ou chave ali escondida. Sim. Abertura de banco, abertura de tanque também, eletronicamente, tá? Essa aqui está na promoção para R$30 mil com emplacamento grátis. Ou seja, ela desceu R$1 mil reais, que ela era R$31. Aqui está com descontão, mesmo. Está com descontão de R$1 mil no valor e emplacamento cortesia. E a V? A V a gente tem uma aqui. Tem uma aqui. Vamos lá, vamos ver. Essa aqui foi a que eu testei lá em Jundiaí. Não foi essa, foi a outra. É, não foi essa unidade, mas foi... Está aqui com a atenção no sentado, porque já foi vendida e a gente procura zelar pelo que é dos outros, né? É. E aqui, eu adorei, cara. Essa moto aqui, eu adorei a ciclística dela. Está com promoção também? Está com promoção também. Essa moto está para R$31 mil, baixou R$1 mil reais e o emplacamento gratuito também. Vamos só voltar lá para a T. E eu quero falar uma coisa que eu preciso reforçar aqui com vocês, tá? Eu vou pegar a chave dessa aqui. Tá. Pegue lá. Deixa eu só reforçar uma coisa com vocês em relação à qualidade da moto. Vocês sabem que eu não tenho crítica nenhuma em relação à qualidade dessas, de todas as linhas ontem, né? A T, a V e a R. E uma coisa que o Lúcio reforçou e falou também é exatamente sobre o acabamento dessa moto. Muitos de vocês pensam que isso aqui é plástico. Não é, galera. Isso aqui não é plástico. O acabamento dela... Hein, Lucinho? Isso aqui, a galera vê na foto acha que isso aqui é... O protetor de punho também, você pode... Aqui é um plástico resistente, mas o acabamento... Mas a galera se engana, pensa que isso aqui é plástico. Isso aqui não é plástico, mas aqui é o acabamento dele, que é a proteção. A alma dela é de metal mesmo. Uma liga que protege bastante. E em relação ao acabamento, venham para cá, vejam a moto, tá? Venham ver a moto. A moto, ela tem um excelente acabamento. Tem mais duas coisas disponíveis para ter, tá? Qual a vantagem dessa moto? Ao meu ver, é uma moto que você consegue rodar na cidade. Eu falo dos três modelos, tá? Você consegue rodar na cidade, você consegue viajar. Para viajar com o Garupa, eu recomendo mais a T, tá? A R e a V, você já vai ter uma certa dificuldade. Eu tenho até o Crito. Um abraço pro Tiago. Ele viaja com essa R aqui, ele está satisfeitíssimo com os dois coletores. Cara, e para viajar, são 35 cavalos. É uma moto que você vai conseguir viajar bem, com segurança, e na cidade você vai ter economia. Então, a grande vantagem dessa moto é exatamente o meio termo, ela consegue entregar bem na cidade e consegue entregar bem na rodovia. Na rodovia. Outra coisa que eu preciso deixar reforçado é o valor do seguro. A tabela FIP já foi ajustada. Isso. Então, agora... Agora está legal. Está sendo liberada. Já fez uns dois seguros dessa moto, mais ou menos. Agora a tabela FIP já está reajustada. Em julho, eu tinha até feito um vídeo falando que estava se pagando muito menos que a tabela FIP não estava ajustada de acordo com o preço praticado. E eram poucas seguraduras que estavam fazendo. Isso. Agora a gente está com o preço já ajustado, então você consegue ter o prêmio dessa moto num eventual sinistro. Um preço realmente equivalente ao que você está pagando a moto. Então, eu preciso deixar isso muito claro porque algumas pessoas ficam com dúvida. O vídeo que eu fiz foi um vídeo de julho de 2023 e estamos gravando agora em novembro e isso foi reajustado agora entre outubro e novembro. Então, agora a tabela FIP já está ajustada. Agora, outubro e novembro ajustou para um preço já mais condizente do que vocês vão pagar nessas motocicletas da linha T, V e R. Tá bom? Agora vamos para a cereja do bolo? Bora! Rapaz, essa moto aqui eu estava muito na expectativa de chegar ao Brasil porque essa aqui é a grande evolução merecida V-Strom 1050 XT o nome dela veio para o Brasil como XT mas na Europa é DE Na própria caridade está dito ali Mas essa aqui é a grande evolução agora nós temos de fato uma Big Trail Por que, gente? Vamos lá Lucinho, mostra aqui para a galera Agora agora nós temos uma Big Trail galera seguinte deixa eu só mostrar aqui juro, até pediu para eu mostrar olha o tamanho dessa moto ela está bem maior agora ela está com um tanque bem mais alto e olha como a moto ficou grande gente a moto ficou grandona e olha que chique eu sou pequeno eu não sou pequeno não gente agora deixa eu montar na moto para vocês verem como ela ficou gente agora a gente tem uma Big de verdade e olha isso aqui olha isso aqui galera eu não fico na pontinha do pé mas eu planto metade do meu pé de cada lado em cima dessa moto essa moto ficou grande galera ficou alta ficou legal mesmo e eu fiquei muito satisfeito porque agora a gente tem uma Big você está bonito obrigado o cara é meu número a sua já está aí já dá de entrar já estou quase comprando essa aqui e é o seguinte gente está num preço legal agora sim a gente tem uma altura em relação ao solo de uma Big Trail de uma Trail mesmo e essa foi a grande mudança na minha opinião na Vestron 1050 na versão XT DE a gente agora tem uma moto bem mais alta temos uma moto agora com uma altura em relação ao solo condizente com uma Big Trail o Lucinho ficou na ponta do pé né Lucinho pô eu fico na ponta do pé eu sou pequeno pra pilotar ela tem que ser prática viu aí ó eu fico na pontinha do pé eu tenho 1,71m gente pelo amor de Deus ficou na pontinha do pé mas velho que moto cara ficou muito legal e claro com todas as vantagens agora atualização agora nós temos um painel TFT antes o painel da 1050 era um painel digital agora nós temos um painel TFT e aí galera agora vamos pra briga né é isso que eu quero ver a Suzuki brigando com as concorrentes e entregando o que a gente precisa sem eletrônica fajuta tem o controle de tração três versões tem o CDMS que seria o controle de potência e o ABS um ou dois aí você vai escolher dependendo do piso que você também tá andando e tem uma outra versão deixa eu ver aqui que a gente passa para o off G quando a gente coloca é o Gravel o Gravel que é tipo piso é o Gravel é o tipo rípio isso é na verdade você até para lançar o cascalho uma trilha mais vamos dizer assim areia mais fofa ou piso mais irregular justamente e ele ajuda muito na tecnologia da motocicleta porque ele desliga os outros sistemas para não lhe atrapalhar no off-road é o que eu digo isso é o básico sabe que todo cara que quer pilotar uma moto dessa ele não quer ter tantas opções obviamente que tem gente que gosta daqueles detalhes ajustes mais finos mas a Suzuki ela entrega o básico que você vai usar realmente não estou dizendo que o básico é ruim não tá gente não entenda que quando eu falo básico é o mínimo não é o que você vai usar de fato exatamente exatamente eu não vou ligar ela gente hoje porque ela está com um pouco baixíssimo combustível como é uma moto zero quilômetro a gente prefere não já vem com suporte para GPS essa aqui é de fábrica tá gente bolha você eleva a bolha aqui pela frente manualmente viu gente ela não tem a regulagem igual as demais a gente regula nos parafusos manualmente essa é diferente tá mas eu estou vendo que aquela ali é diferente ela não tem a versão ela é fixa ah entendi aqui é porque é uma moto mais pro off-road mesmo por exemplo você tem uma regulagem de bolha tipo essa pode ser que você fazendo um off-road você tem uma vibração maior entendi e possa rachar a própria bolha entendi entendeu o tanque o volume do tanque é diferente também é o volume de 20 litros também permanecer os 20 litros mesma coisa né só que aí tem o detalhe entram o custo da bengala é maior do que a 1050 normal o aro dianteiro pra 21 com câmara tá certo a ultra é sem câmara a ultra é sem câmara que é a roda de liga leve sem câmara aro 19 na dianteira 17 na traseira aqui é 21 na dianteira e 17 na traseira e aqui a gente tem uma moto mais alta mesmo de fato é uma moto mais alta tá gente o custo do amortecedor amortecedor traseiro é mais longo o custo do amortecedor dianteiro é mais longo ou seja você tem uma 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 mais estável e que vai absorver e leitura do piso melhor tanto que você pode regular também manualmente a bengala dianteira para os ajustes mas os ajustes de acordo para onde você vai andar e como você vai andar e seu peso já vem também com protetor de motor né protetor de motor bem robusto tá gente ó protetor em alumínio no cárter tudo isso aqui de série tá tudo de série enfim agora a gente tem uma big trail mesmo pneu traseiro sem câmera tá gente o dianteiro com câmera traseiro sem câmera tá como a gente mostrou um pouquinho quanto é que está isso aqui regulagem da pressão da mola continua manual manual aqui do lado né e aqui lá que está a 650 é lá né a 650 é lá né a direita manual regular da pressão da mola certo essa moto ela está saindo por 86 98 950 agora vamos lá qual a vantagem de você ter uma moto dessa aqui galera seguinte você não vai ter problema nem dor de cabeça com elétrica você não vai ter quadro quebrando você não vai ter dor de cabeça com mecânica e você sabe que ela não vai quebrar são 107 cavalos quase não 107 cavalos torque de 10 quilograma então é uma moto que é perfeita o cara que quer realmente uma moto confiável eu preciso falar mais alguma coisa uma moto que não dá problema não vai dar dor de cabeça e a gente sabe que Vestron não dá dor de cabeça essa moto aqui o caboclo pode financiar financiar como eu disse cartão de crédito até 21 vezes tem consórcio quem está saindo dela está saindo consórcio agora não saiu ainda não liberou eu creio que seja por questão do estoque de fábrica mas em breve está com consórcio também aceitamos cartas de crédito também motos seminovas também seminovas também agora a gente seminova não veio trazer para cá qualquer coisa a gente está escolhendo muito a dedo as motos seminovas que a gente está trocando pelo seguinte fato o mercado não está legal então a gente tem que realmente escolher tem que refinar mesmo e essa aqui está 88,950 88,950 exato 88,950 e a outra a 1,050 a uma hora está saindo por 84,600 uma diferença bem legal bem legal mesmo aqui uma moto para quem roda mais em asfalto eu acho que a minha pegada é mais essa aqui a nossa a minha parte de off-road já passou para trás não dá não não dá não e ainda mais que eu sou pequeno para mim até ficou meu número mas assim as comodidades que essa aqui traz eu prefiro pilotar a gente pilota mas eu já passei da parte de off-road eu prefiro você que quer botar realmente fazer um off-road eu acho que essa aqui é a XT é mais indicada mas eu ainda ficaria com essa aqui agora olha só eu vou fazer só eu vou só mostrar algumas coisinhas que nós temos que eu vou mostrar na semana que vem não vou mostrar agora mas olha só isso aqui quanto é que está só para rapidinho essa aí é a 2020 ela tem a M200 excelente motocicleta essa moto está para 77 mil está com 49 mil rodadas ali o amigo nosso está toda revisada e está em estado de zero está muito novinha e é uma moto fantástica está muito novinha a gente tem as esportivas eu não vou mostrar em detalhes mas estou vendo ali GSX-S1000 MC-09 MC-09 CB-500F tem duas F ali tem uma scooter ali também um ADV tem um ADV tem um SH tem uma PCX tem duas VR semana que vem vou mostrar aqui para vocês mas Lucinho só para a gente fechar aqui nosso vídeo vamos lá promoção da Raul vocês estão mantendo estamos mantendo valor e dando emplacamento certo gente então corre para cá não perca essa oportunidade não é só até o dia 30 do 11 de 2023 a gente venha ó você sair com sua chavinha na mão moto zero, quilômetro dois anos em garantia financiamento consórcio cartão de crédito aceito cartão de crédito a vista como você queira pagar que a gente vê que a gente resolve pelo amor de Deus não perca essa oportunidade porque vai ter dezembro já foi eu não tenho como virar para você dizer que não vai ter porque vai ter gente você sabe que a gente é bem sincero aqui no canal então eu estou sendo honestíssimo com vocês estamos mantendo preço? estamos estamos dando emplacamento? estamos só até dia 30 do 11 de 2023 seu contato? 719-8407-6680 vocês viram o vídeo de quase uma hora a gente mostrando as promoções semana que vem eu vou fazer mais um mas agora mostrando as seminovas e voltando aqui para mostrar mais detalhes tá bom? deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui das seminovas tá bom Lucinho? e entre em contato com a gente gente aproveita é até o dia 30 de novembro galera aproveita pra depois eu dizer que a gente não avisou audio com desconto e emplacamento beleza? valeu um abração gente e fique com Deus tchau tchau